Aí vamos lá, voltando pro assunto do cursinho Aí pronto, aí eu voltei do sujeito, aí eu voltei pro curso de novo e eu tinha que pagar o curso e tava sem dinheiro Aí foi o que eu fiz, pedi pra minha tia poder passar o cartão Quando eu fui passar esse cartão tava lá o dono do curso, né Danilo Moura Esse cara ele tem uma ele tem uma contribuição gigantesca São duas pessoas que tem uma contribuição gigantesca Várias pessoas teve uma contribuição em minha vida pra eu hoje ser um policial militar Mas teve essas duas pessoas Danilo Moura, que é o dono do curso e Rogério, que a gente chama ele de Negão é um colega meu que nessa fase de concurseiro me abraçou muito e eu vou chegar lá no Rogério, um instante Aí Danilo, né, Danilo chegou quando chegou lá eu falei, velho, vim pagar o curso aqui, eu já comecei, já tem uma semana aí eu vim passar o cartão Aí ele, você vai fazer o concurso pra polícia? Eu falei, vou Aí eu falei, pô Danilo, agora deixa eu te falar uma coisa Tem um grande problema Aí ele falou, qual? Velho, eu sou muito burro Aí ele olhou pra mim Por que você acha? Velho, eu sou muito burro, Danilo Eu não sei nada, velho Eu não sei o que é direito constitucional, penal Eu não sei o que é português Velho, eu não sei o que é português Eu não sei nem quem é o sujeito A menina botou no... A professora botou lá no quadro Eu passei vergonha Velho, eu tô quase pra desistir Eu vou passar o cartão Mas eu tô quase pra desistir Aí uma... Um gesto que ele fez Que, porra, aquilo ali me marcou muito Me marcou muito E... Até hoje eu conto isso pra todo mundo Nas minhas aulas E aonde eu vou Ele fez bem assim, ó Estendeu a mão e segurou Falei assim, ó Você tá segurando a minha mão? Aí eu falei assim, tu Ele só vou soltar a sua mão Depois que eu lhe ver aprovado Aí eu falei, porra, velho Isso me dá aquele ânimo, né? Falei, não, você vai passar Você vai conseguir Aí eu falei, porra Aí eu falei, porra, se ele tá falando, né? Se ele tá acreditando É, ele tá acreditando Então vamos lá Alguém acreditou, né? Isso E ele nunca, ele nunca deixou Eu ia desistir de fazer concurso público Aí comecei a estudar Comecei a estudar a Vera mesmo Aí comecei a pegar essa apostila Que o meu irmão tava lá E lendo, 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 lendo Aí aonde eu ia Eu ia com essa apostila Faltando dois meses pra... Foram três meses O edital saiu Foram três meses pra prova Faltando dois meses Um colega meu chamado Rogério Me chamou pra trabalhar com ele Na macenaria dele Aí falou, velho Vem trabalhar comigo Eu falei, porra, Rogério Agora só tem um porém, velho É... Eu tô... Estudando pro concurso público E o curso seu é lá na rua, velho E eu preciso, pelo menos, de uma bicicleta Pra poder estar indo E voltando Ele Velho, faça isso Se você quiser estudar de manhã Quando você acordar No horário de meio-dia E no horário da noite do seu curso Você pega meu carro e você vai Agora sim, ó Eu vou lhe ajudar Você vai trabalhar comigo Eu vou lhe dar o dinheiro Não se preocupe com o dinheiro Da gasolina do meu carro Não se preocupe com o carro Ninguém Seis horas Bateu seis e meia O carro vai estar aqui Pra você ir pro curso Agora sim, ó Eu vou assim Ele, ele, ele assim Rogério, ele é também Ele é analfabeto Mas ele é muito, muito inteligente O Rogério, ele é um cara que Tudo que ele quer fazer Ele é autodidata Tudo que ele quer fazer Ele vai lá e Você vê que a inteligência não tá ligada Ao intelecto Ao intelecto Não é nem ao intelecto A escolaridade Né Mas existe As inteligências, né Ele é uma dessas pessoas Muito inteligente Eu devo muito a ele Aí ele chegou Não, você pode pegar o carro E pode ir O que você precisar Vou estar aqui Todo dia Seis e meia O carro tava lá Eu pegava esse carro Ia pra aula Ele voltava E ele falava bem assim Quando chegar Tranque-se-tranque no meu escritório Ele tem uma A tela dessa aqui Lá Tranque-se-tranque lá no meu escritório Pode usar a internet O computador Ninguém vai lhe incomodar Estude Agora você vai passar Você vai passar Ele ficava nisso Você vai passar Você vai passar E isso me incentivou muito A estudar Então ficava na vacinaria dele Estudando, estudando, estudando Estudando Na semana da prova Ele chegou e falou Bem assim Velho, pega essa semana aí E vá pra um lugar Que você fique tranquilo Pra poder estudar Eu peguei e fui pra casa De minha avó Aí beleza Velho, até hoje eu me arrependo Do, do Do uma dica Que um primo meu Que foi fazer a prova Também me deu E eu não acatei Aí fui pra casa De minha avó lá Aí fiquei lá Estudando na casa De minha avó Pra poder fazer a prova Aí um primo meu Que ia fazer a prova também Chegou e falou Tipo Velho, tu já viu aquela técnica Do chute de Júlio Silva Pena Da IBFC Aí o que técnica Aquela Porque assim Se são Cinco alternativas E são dez questões Ela sempre bota Duas de cada Eu falei Isso é mentira Rapaz Isso é mentira Isso não rola não Aí nem Caguei Porque ele falou Eles se são cinco alternativas Ou se são cinco questões Ele vai botar uma de cada Porque é cinco alternativas Aí eu caguei Pro que ele falou Beleza Aí peguei Fui Fiquei na casa De minha avó No dia da prova Um dia antes da prova Eu fui pra 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 casa De minha mãe Aí fui pra casa De minha mãe Fiquei lá Aí rezei um pouco Aí Liguei pro meu filho Liguei? Não Mandei mensagem Pra mãe do meu filho Não queria falar com ele Não consegui falar com meu filho E aí Cheguei na hora da prova Eu fui, né Orei Antes de sair de casa Senhor Absurdo Meu Deus Tomara que dê certo Meu pai E na minha mente Quando eu fui Caralho A sexta série É, cara E na minha mente Caralho Vou sair dessa prova Todo Cagado Aí pronto Cheguei lá Fui e fiz E redação Antes disso Tem a redação Eu fiz a redação E dei pra minha irmã Corrigir Ela é formada Ela é professora E dei pra minha irmã Corrigir Eu falei Não, ela corrige Essa redação Ela chegou e falou Pô, tchau Tu pega as ideias E bota certinho No papel Mas menino Tu escreve errado Demais Rapaz Tu vai zerar Essa redação Só de palavra errada Que tu tem aqui A palavra que é com S Só tu bota com dois S A palavra que é com CH Tu não bota CH Tu bota S Aí pronto Ela começou a falar Eu falei Manuela Eu te dei a redação Pra tu me levantar Meu filho Não foi pra tu me destruir Não Ela, mas eu tenho que falar Pra tu poder aprender A fazer redação Tu bota seu Tu tem a ideia Certinha E tu joga no papel Mas tu não tem concordância Ponto e vírgula Misericórdia Tu, meu filho Vírgula não é pra se vender não Porque tu botou Vírgula Tu bota duas palavras Em vírgula Duas palavras Em vírgula Tu não botou um ponto Aqui Me falou John, bota o ponto Aí ela começou A me corrigir Em relação à redação Aí fui fazendo Na redação A primeira redação Foi zero Aí a segunda Foi aumentando Aumentando Eu sei que Na semana da prova Minha última redação Uma professora Cordil foi lá Bele Aquilo lhe dava Aqui oito Sete vírgula oito Assim você ainda Tá errando Muitas palavras Mas sua redação Tá boa Cara, você é do zero Do zero Do zero Do zero Do zero Se eu tivesse a foto Dessa redação Eu ia te mostrar Todo rabiscado Assim Minha irmã Fez assim Eu falei Começa a ler Começa a ler Pra tu escrever certo Até hoje Escrevo errado Começa a ler Dois Aí foi Escrevo errado demais Escrevo também Errado demais Aí começa a ler Aí beleza Aí peguei pronto Aí chegou na hora Da prova lá Fiz a prova No meio da prova Me deu uma dor de barriga E fui no banheiro Cheguei no banheiro Comecei a tremer Ansiedade Aí botei pra prova lá Fiz pra ter noção A minha redação Que ela prova Eu fazia na folha De rascunho Eu fiz direto Na folha normal Depois quando fui olhar A folha Eu falei Você tá porra Eu fiz a redação Na folha Que ela fazia Não foi na de rascunho Não Eu falei Deixa essa porra aí Já tá feita Aí fui lá Deixei a redação lá Aí nisso Né O sofrimento O sofrimento O que Quando a Quer perguntar alguma coisa Não, não Quando a examinadora Falou bem assim Faltam cinco minutos Eu tinha que passar Oitenta questões Pro gabarito Aí começou Aquela tremeleirazinha Aí comecei a passar Ia passando Passando como errei uma Consegui passar tudo Quando ela falou bem assim Acabou o tempo Porque ela começou Pela última fileira lá A arrecadar As provas Eita que eu comecei a tremer E tome E tome Seu senhor Senhor me ajude Oh meu Deus Me ajude Oh meu Deus Quando eu falei A última Oitenta Foi o alágrima Desceu Pum caiu Eu falei Graças a Deus Graças a conseguir Que eu não tenha passado Nenhuma errada Pra gabarito Aí eu peguei Entreguei Pegou o caderno de questões Eu enrolei o caderno de questões Meu pai Tava na frente do colégio Me esperando Dentro do carro Aí eu saí Com a flor de caderno Batendo na cabeça Eu sou burro Eu sou burro demais Eu sou burro E saí andando Aí meu pai Vim me acompanhando Falei O que foi menino O que foi menino Falei Falei Pai Eu fui mal Eu fui mal Eu acho que eu errei tudo Eu errei Aí naquele dia Me deu um desespero Falei Pai Eu sou burro demais Aí eu falei Pô Pra que eu fui cair Nessa onda de Emerson De fazer essa prova E eu sou muito ansioso Eu cheguei em casa Aí quando começaram A falar O ABC Eu tô começando A sair o gabarito Preliminar Aí alfacom Grand concurso Tudo começando A fazer a correção Da prova Oxe Eu fiquei lá na frente Do YouTube Tome 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 Rapaz Quando terminou Mas tome Tome certo Tome Tome Foi Quando eu corrigi Quando terminou Que eu fiz o cálculo Que deu 71,4 Eita Aí o coração veio Meu Deus do céu Mentira Aí eu corrigi tudo de novo Depois liguei pra Emerson Velho Vem aqui em casa Aí o que foi Eu acho que eu fiz 71,4 No gabarito Tu tem certeza Eu falei Vou esperar o gabarito Sair amanhã mesmo Pra gente ver Na oficial Aí ele Rapaz Se foi verdade Tu tá dentro Tu tá dentro Tu tá dentro Tu tá dentro Eu tinha botado Pra Ilhéus Aí pegou Foi Quando saiu o gabarito Oficial 71,4 Aí eu falei Eita porra Meu coração Bum 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 Aí dá aquela expectativa Eita tu passa Tu começa a treinar pro TAF Aí comecei a treinar pro TAF E a correr Comecei aquela alegria O povo não acreditava O povo não acreditava Velho Tu fez 71,4 Falei Fiz Como que tu conseguiu Não sei Eu sei que eu consegui Aí como aquela agonia Português Foram 10 questões Eu consegui fazer 6 Questões de português Assassino lógico Eu zerei Não consegui fazer 1 Nem chutar Consegui chutar direito Aí nisso aí Pronto Esperando sair Esperando Esperando Aí quando saiu O primeiro resultado Quando saiu o primeiro resultado Eu tava em 236 233 E eram até 216 vagas Aí 233 Aí o povo Eita Tu passou 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 Quando saiu a nota de corte A nota de corte foi 72,2 8 décimos Eu me deixei de fora 8 décimos Sabe aquele negócio Que você faz Aquele balde de água fria 8 décimos Caralho Aí comecei a chorar Eu falei Pô Eu sabia que não era pra eu fazer isso Eu sabia que não era pra eu estudar Só pra poder Falei Tu é doido Aí Aí mesmo A mulher chegou Falou Eu sabia que burro Não passava em concurso Sério cara Eu sabia que burro Não passava em concurso Eu falei Caramba Aí o povo começou a tirar onda Mas tu tava casado com ela Não Tu tava separado já Alguns familiares meus Falaram assim Tá vendo Ficou eu aí contando No cundo da galinha E não foi trabalhar Largou o trabalho Largou a macinaria E não sei o que Aí eu fiquei triste Rapaz A família todinha Jogando contra Teve gente da família Que falou Mas foi Aconteceu comigo também Acontecia O povo chegava pra mim E dizia assim Tá vendo Passa o dia ali Vagabundando Estudando Não quer nada com a vida Só quer saber de estudar Aí eu Aí eu falei Cara Agora eu fiquei assim Oito décimo Velho E como eu fui chutar As questões de raciocínio lógico Se eu não sabia nenhuma Eu fazia aqui Letra A Letra A Letra A Letra A Pelo menos uma questão Eu poderia acertar E eu não Fui chutar B, C, D D de Deus Pronto Aí fui Aleatório Aí eu falei Porra velho Eu fiquei com a raiva Depois Chegando pra eu ter vontade De botar Bater a cabeça na parede Porque eu não soube Nem chutar Com o ciro burro Dá desgrama Que nem chutasse